Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje algumas comprinhas aqui que eu fiz Umas coisinhas pra casa Comprei aqui essa lixeirinha É aquela de apertar aqui, que levanta a canpa Tem aqui esse porta-talhé Depois eu falo o preço pra vocês, tá? Tem essa capa aqui pra máquina de lavar Tem essa cinta, uma cinta metalizada Essas forminhas aqui pra fazer picolé Comprei pra estar fazendo picolé pras crianças Um esmalte É metalizado Esse aqui é um kit de costura Aqui é uma peneirinha Tá peneirando ali o suco da gizinho A minha quebrou Só isso pessoal, uma mini comprinha mesmo Vou estar falando pra vocês o preço agora Aqui essa forminha de picolé Ela tá R$8,99 Aqui a forminha de picolé A peneira Ela tá R$3,49 Essa capa aqui da máquina de lavar Tá R$14,99 Essa cinta Cinta tá R$8,99 Cinta metalizada R$8,99 Esse porta-talhé Tá R$12,99 E a lixeira Deixa eu ver aqui A lixeira tá R$22,99 Aqui o jogo de costura tá R$7,99 R$7,99 E o esmalte Aqui o esmalte R$8,99 Então é isso pessoal Essa foi a minha comprinha que eu fiz Aqui pra casa Espero que tenha gostado do vídeo Comente aí o que vocês acharam Então é só isso Um beijo Tchau, tchau pessoal Tchau 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 Tchau